Eu recebi um cargo um dia no plantão, nessa primeira delegacia minha, com vergonha. Pô, posso falar contigo? Quando faz assim no plantão, ou é a traição, chifre, ou se envolveu com alguma coisa e não quer falar alto. E aí ele me chamou e, pô, cara, eu queria fazer um registro, eu caí num golpe. Falei, pô, qual dos golpes você caiu, cara? Falei, pô, no golpe do ingresso da final da Copa do Mundo. Falei, pô, irmão, qual o golpe, cara? Ele falou, não, recebi uma mensagem de texto falando que era do Domingão no Faustão, que eu tinha ganho o ingresso para a final da Copa do Mundo e que eu tinha que fazer 10 compras de cartão, botar no telefone tal, que eu ganhei o ingresso para a final da Copa do Mundo. E aí eu não ganhei. Eu falei, sim, cara. E aí eu queria fazer o registro com vergonha, mas não ri de mim não. Falei, não, tranquilo, cara, não vou fazer aqui e tal. Aí o cara, pô, eu sei que eu fui idiota e tal. Desconfiei, mas aquela ganância me fez cair. O cara perdeu acho que 10 mil reais no sonho. Caraca, mano. É muito golpe. No plantão tu registra muito golpe, né? Eu lembrei de um agora que foi o golpe da Amazon. Como é que funciona? O cara recebe uma mensagem dizendo que ele pode ganhar dinheiro em casa e tal com comissão da venda de produtos eletrodomésticos, enfim, produtos que seriam comercializados pela Amazon. Eles até fazem um sitezinho falso lá, um sistema falso, só que tipo, é a Amazon e é outra coisa, não é exatamente o da Amazon. Não é o .com.br, é o .com deles. Aí como é que funciona? Ele tem que comprar o produto que logo já vai ser vendido pelo site da Amazon e ele vai receber a comissão em cima. Então ele vai lá, comprava, sei lá, um produto de 500 pila. Ele comprava o produto, ele passava o cartão dele para fazer o pique, sei lá, e aí depois vinha, no caso, a comissão para ele e ganhava o valor acima, né? Tipo, enfim, eu comprava pelo preço de custo como se fosse e vendia por 700, 800. Então ele ganhava 800 depois. Essa era a promessa. Eles até colocavam lá na conta dele... O saldo. O saldo. Ah, não, está ali. Igual aqui, virtual. Ah, está ali o saldo. 2 mil, 3 mil. O cara perdeu 32 mil reais uma vez. Eu ia sacar, não tinha nada. 32 mil reais o cara, disse que fez empréstimo para comprar os produtos. Um empréstimo pessoal para poder comprar os produtos e ganhar em cima, cara. Aqui eu comecei a fazer muito esse agora. Esse do site. É um site, um aplicativo e é um negócio tão estranho. Porque não é um golpe fácil. Nem a vítima consegue explicar. Eu pergunto ele, não. Eu preciso comprar algo e despachar. Eu preciso enviar do site da Amazon. E aí vai me gerando um crédito. E aí depois de um crédito eu recebi até 100 reais. Mas aí foi juntando mais. O criminoso ele dá um dinheiro no início, normalmente. E aí você vai juntando. Quando vê, tem 10 mil ali. Quando você vai sacar, não tem mais nada. Quer dizer, é muito fácil enganar as pessoas hoje em dia nesse golpe. Por causa desse golpe. E eu já vi vários golpes. Plantão você vê muito isso. E cada dia não é igual o outro. É inacreditável. Como cada plantão tem um golpe novo. Tem um golpe novo. Esse que o pessoal dá um pouco é verdade, cara. E normalmente o empréstimo é muito engraçado. Isso a pessoa não percebe. Eu já fiz registro de ocorrência. Investigação criminal de empréstimo. É surreal. Onde a pessoa queria pegar 5 mil reais e pagou para o criminoso 10 mil. Taxa de liberação. Retirada de nome de SPC. Reconhecimento de firma e cartola. Eu falei para a pessoa. Como você vai pegar um empréstimo de 5 mil reais e você paga 10 mil no final. Aí eu não percebi. Peguei empréstimo com o vizinho, com não sei quem. O dinheiro do meu marido. E agora eu tenho que retornar para casa com essa dívida aí. Então assim, fica triste. Você vê a parte ali. Ela se perde no psicológico do criminoso. O Estêvão Natal é um artista. Então ele vai vender gelo para esquimó facilmente. A maioria não cai. Mas ele vai tentando. Vai tentando, claro. Ele fica em casa e ele ganha na quantidade. E essa quantidade, sem brincadeira, o cara faz aí 20, 30 mil em um dia. Tranquilo. Em um dia. Estêvão Natal é habilidoso, fica milionário. Hoje o criminoso esperto, ele não usa arma de fogo. Ele está com um notebook no escritório, dentro de uma cadeia, uma central telefônica, aplicando o golpe, sem correr o risco. E a polícia tem que evoluir para isso. O sistema judicial tem que evoluir para isso. Porque o cara não pode ficar solto. Ah, não tem violência. Foi 5 mil reais. Foi 5 mil reais de 10 mil pessoas. Isso interfere na economia. Interfere no número de registros de ocorrência que a polícia tem para investigar. Então piora o sistema. Então o sistema judicial e policial tem que evoluir nesse caso. Porque é o plantão que absorve isso. E aí como você vai investigar? Uma delegacia que tem 5 mil R.O.s em 2, 3 meses do ano. Nenhuma polícia do mundo consegue investigar isso. O pessoal critica a polícia brasileira, mas na verdade a polícia de outros países não tem a realidade da nossa. Então você pega a polícia da Inglaterra, a polícia da França, a polícia dos Estados Unidos, ela não tem a quantidade de registros que a gente tem. Pô, roubo de moto 3 por dia. Roubo a transe 1 de 4, 5 por dia na sua região. Estelanato 6. Não dá. Não tem material humano para investigar isso. E aí a estrutura também não ajuda. Acaba atrapalhando. E aí o policial que está no plantão, muitas das vezes, ele tem que se desdobrar. Ele investiga, ele fica no plantão, ele vai na rua, ele faz o transporte de preso para ajudar. Como já aconteceu comigo na delegacia, um outro caso. Chegou um haitiano, um angolano, não lembro, de manhã cedo, de manhã cedo, querendo fazer um risco de ocorrência. Eu falei, e aí, o que é que houve? Aí ele, pô, eu caí num golpe, furtava o meu notebook, um pendrive meu e o meu dinheiro. Eu não tenho. O plantão é um ADHC é muito assim, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho pra onde ir. E aí tu fica, cara, eu vou fazer o quê? Eu não tenho como tirar do meu bolso. Já tirei várias vezes para pagar Uber, para pagar lanche, para parte. Mas você não consegue pagar Uber. Porque o cara chega 4 horas, uma roubada na ADHC, eu não tenho pra onde ir. Nada funciona. Está tudo fechado. A polícia é a única que está na rua. A PM, a polícia civil e um hospital não vai estar aberto de madrugada. Então, você tem que pagar Uber para o cara. Você tem que emprestar seu celular para fazer uma ligação erradamente. Amanhã, depois, a parte vai ficar te ligando, perguntando sobre a investigação. Só que ela não está com você. Você apenas emprestou o celular. E aí, esse angolano, o Aitiano, chegou lá, falando que tinha caído num golpe, tinha sido furtado. E eu fiz o registro de ocorrência para ele. Acabei de fazer o registro de ocorrência, entreguei o papel para ele. Pô, obrigado, bom dia. Qualquer informação, a gente retorna. Ele falou, não, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho o que fazer. Eu vou para onde agora? E eu falei, pô, o golpe foi aqui. Eu aluguei um quartinho, uma cabeça de porco, que a gente chama, né? Várias casinhas juntas. E o golpe foi ali. Eu paguei a mulher lá para fazer a faxina e eles moram lá. Eu falei, pô, cara, eu tenho que ajudar esse cara. E aí, de novo, falei com o delegado, o delegado falou, Bismarck, você quer ir? Então vai, pega mais um, mais dois na equipe aí, deixa o plantão com o outro aí e vai lá. E aí, peguei o pessoal e fomos. Chegamos lá, estava o cara que alugava o imóvel e essa esposa dele que fazia serviço de faxina. Indagamos ele sobre, não, não, o notebook estava aqui. Eu falei, olha só, o notebook estava aqui. Você fez a limpeza. Não tinha mais ninguém. Cadê o notebook dele? Não, não peguei não, mas você via que estava mentindo. Conduziu para a delegacia, passou pelo interrogatório, separamos dois e aí começaram a confessar. O cara confessou que tinha pego o notebook, tinha vendido para um outro cara de uma comunidade e a mulher estava com o pendrive. Chamaram uma policial feminina, feita a revista na mulher, tirou a roupa dela, o pendrive caiu das partes íntimas dela. O que você está fazendo com o pendrive? Encontrou o pendrive da vítima com ela. Então já ficou recolhido. Avisei o delegado de novo. Doutor, está aqui o pendrive, o notebook está em uma comunidade aqui perto, supostamente vendeu para o cara. Diz, Marques, você quer ir? Pega mais um, pega mais três agora, monta uma pequena equipe e vai na comunidade. É uma comunidade pequena, mas eu sempre trabalhei assim. Segurança. Então ainda que seja pequena, tem arma, tem criminoso, tem um maluco que não tem nada a perder. Então vamos com uma equipe. Aí montamos a equipe e fomos lá. Chegamos lá, fogos, fogueteu já avisou que a gente estava na comunidade, a gente entrou para a comunidade, a vítima estava junto, mostrou o local que o cara tinha falado, né? Ó, vendi para o Antônio, o Antônio morre não sei onde, a vítima, pô, ele fica naquele local. E aí a gente chegou lá e encontrou o cara. Cadê o notebook dele? O cara falou, pô, comprei o notebook dele e realmente o notebook está comigo. E aí a gente retornou para a delegacia com a vítima, e encontramos o notebook, o pendrive. Perguntamos sobre o dinheiro lá na frente da vítima. O cara falou que quando recebeu não tinha dinheiro. E aí o dinheiro realmente é mais fácil de você dissipar. O dinheiro não foi encontrado. Então a gente entregou o notebook para a vítima, o pendrive, que tinha algumas informações dele, documento. E ele ficou muito agradecido por essa ação que a gente fez. Deu reportagem na TV, com o suado, entrou em contato. Se eu não me engano, deu até um elogio para a gente e foi bem legal esse fecho. Isso é maneiro, né, cara? Quando você consegue ver que ajudou diretamente alguém, a pessoa fica agradecida. Às vezes tem gente até que chora agradecendo. E tem coisas que você não consegue fazer no plantão, né? Você está cansado, você está nervoso. Não é um erro do policial, mas a gente não consegue fazer tudo. Muitas das vezes está 24 horas ali e a vítima chega, você infelizmente não dá o atendimento que deveria, entre aspas. Não agressão, nada disso, mas você não consegue fazer mais. E a vítima, muitas das vezes, não consegue entender que é um sistema. Tem que fazer o registro, tem que passar, tem que pedir uma autorização judicial, um mandado de busca e apreensão, uma quebra de sigilo telefônico. Essas coisas demoram. E a vítima não entende isso.